Na tarde desta sexta-feira, dia 30, um acidente envolvendo uma caminhonete Ford Ranger e uma motocicleta Honda Titan ocorreu na Avenida Sul. Segundo o motorista da Ranger, o piloto atravessava a avenida de forma irregular pela passarela de pedestres e ciclistas, quando colidiu na lateral do veículo que trafegava na Avenida Sul. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Municipal de Querência para atendimentos médicos. Interativa